Olá, pessoal! Vamos resolver a seguinte questão. Prove que A tirado A tirado B equivale a A intersecção B. Para resolver essa questão, vamos mostrar que as duas inclusões são válidas, ou seja, primeiramente, que A menos A menos B está contido em A intersecção B e depois que A intersecção B está contido em A tirado A tirado B. Para isso, vamos então pegar o seguinte. Pegaremos um elemento X que pertence a A tirado A menos B e vamos tentar verificar que um elemento X que está aqui precisa estar dentro de A intersecção B. Agora, veja, da definição da diferença de conjuntos, se o X pertence a A tirado isso aqui, quer dizer que o X pertence a A, mas o X não pertence a isso aqui, ou seja, o X pertence a A e o X não pertence a A tirado B. Agora, se o X não pertence a A tirado B, o que acontece? O que acontece? Vamos ver aqui. O X não pertence a A, ou acontece outra coisa. O X está no A, mas se ele não está aqui, ele tem que estar no B. Se ele está no A e está no B, ele tem que estar na intersecção. Então, se o X não pertence a A tirado B, ou o X não pertence ao A, ou então o X pertence à intersecção. Agora, veja que isso aqui é equivalente a você fazer o seguinte, escrever que X pertence a A e o X não pertence a A, ou o X pertence a A e o X pertence a A tirado A à intersecção B. Mas se o X pertence à intersecção B, o X já pertence a A. Temos essas duas opções. Só que veja que isso aqui é uma contradição, porque o X não pode pertencer a A e simultaneamente não pertencer ao A. Ou seja, essa sentença aqui, ela é sempre falsa, independente de qual X é o valor. Ou seja, isso quer dizer, como aqui eu tenho o conectivo O, que o valor lógico disso aqui vai ser sempre o valor lógico disso aqui. Daí nós concluímos que se temos um X em A menos A menos B, esse X precisa estar em A à intersecção B. E da mesma forma, se o X pertence a A à intersecção B, então podemos juntar isso aqui com uma contradição. Aí nós podemos escrever desta forma aqui, que o X pertence ao A e o X não pertence ao A, ou o X pertence à intersecção B. Só que se isso não pertence ao A e pertence à intersecção B, isso quer dizer que o X não pertence a A tirado B e o X pertence ao A. Logo, isso quer dizer que o X pertence ao A e não pertence a isso, o X pertence ao A tirado A menos B. Logo, nós provamos as duas inclusões, o que demonstra esta afirmação. E o exercício está finalizado. Logo, nós vamos ver o X.